Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou mostrar pra vocês um dos melhores servidores de anime para Minecraft Na real é o melhor, pois nesse servidor tem a junção do anime Dragon Ball junto com One Piece Sim, já pensou você jogar um servidor onde tem Dragon Ball e One Piece, cara? Ô Val, o que você achou dessa junção aí dos animes, cara? Mano, tem simplesmente o Akai no Vendendo Kaioken Você gostou, né cara? Curti muito, cara Então, e nesse servidor aqui, rapaziada, tem várias frutas e etc Lembrando, tá, o IP vai estar aqui na descrição E quando você for entrar, escolhe a lã azul, que é o servidor de One Piece com Dragon Ball Mas antes de tudo, vamos se criar, Valty? Vambora Tá, deixa eu ver aqui as raças que tem Tem humano, Saiyajin, Ralf Senha, Namek, Arcosian e Majin Você vai se criar como, Valty? Cara, eu vou de Namek com Sendin, mano Mano, eu vou de Ralf Senha, pode ser então? Pode ser Aí, Valty, já criei aqui como Ralf Senha e meu estilo vai ser artista marcial Estou criado, cara Deixa eu ver você Cara, eu também tô pra cá Nossa, laranjinha, mano Então, cara, pega o estilo Ô, ficou bala, hein? Mas, bom, Cris, é o seguinte Isso aqui é o servidor de One Piece também, né? Sim Ou seja, One Piece é igual a frutas É, o que que tem? Então, tem como ter fruta aqui nesse servidor? Ah, mano, olha os caras me zoando no chat, mano Até no chat, cara Até no chat os caras tão me zoando Tá, 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 tá Bom, eu quero mostrar pra vocês que eu já tenho aqui uma fruta, tá? Então é só você dar aqui um barra frutas E aí vai mostrar a fruta que você tem E por que eu estou sem fruta? Ah, tá aqui, ó Minha fruta Eu tenho a fruta da imortalidade, Valty Peraí, imortalidade? Sim Toda vez que eu apertar assim, ó Shift e F5 Se liga no poder da minha fruta Mano, parece um Susan novo, velho Então, ela me deixa imortal por alguns segundos, cara E desse jeito eu fico invencível Mas então, Cris, eu descobri uma coisa muito boa O que você descobriu, meu mano? Então, sabe que tem como conseguir fruta? Cara, é, sim Tem como conseguir, eu sei Mas como consegue aí, meu parceiro Valty? Aqui está, mano Roleta de frutas Ah, roleta de frutas Então a gente pode vir aqui e roletar uma fruta Se tiver 220 fruticões Então você consegue ter qualquer fruta aí roletando, cara Mas antes de tudo, galera Vamos dar dicas para iniciante Você tem que começar e dar um barra iniciar Que aí desse jeito você regata alguns trainings points Atributos e muitas coisas boas de início Tanto que aqui eu estou com 5 milhões de TP, Valty Mano, é muito TP, cara Cara, é muito TP Eu já vou começar o pano mil e com, mil e dex E um pouquinho aqui no meu STR Para eu ficar bem também no meu SPI, cara Mano, eu já estou level 100 de início Você já está level 100? É, para você ver, galera É um servidor que te ajuda muito no início E também tem aqui o barra kits Onde você pode pegar o seu kit Tanto o kit básico Tem aqui o inicial e o diário Deixa eu pegar o inicial E dar várias coisas E também tem aqui os kits VIPs Então, todas as informações estão aqui na descrição Caso você queira adquirir o seu VIP E creio eu que eu tenho aqui o kit Xeno, cara Ah, olha aqui Eu tenho o kit Xeno Que é o maior kit de todos Até porque eu tenho tag youtuber, galera E, rapaziada Todos vocês, mano Quando vocês começarem o jogo É bom vocês leem aqui os NPCs Pois os NPCs, ó Te falam tudo o que tem no servidor E como você pode conseguir as coisas Então isso é bem útil Mas assim, Valty Agora que a gente já pegou o nosso TP inicial Eu já tenho a minha fruta O que você acha da gente testar esse poder, cara? Cara, vambora pro confronto, né? Ó, então você vem aqui e dá um barra missões Que aqui tem as missões do servidor, ó Tem as farms de orbs Tem as farms de TP Vou até diminuir aqui minha escala, galera Só pra ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui as missões, ó Farm de orbs Farm de orbs VIP Saga histórias Missões em cais E mundo do oceano Bom, eu quero estar testando as missões de Dragon Ball Então vamos no modo saga E aqui já tem uma informação Saga rápida A saga rápida é um tipo de tower Onde você pode reviver os momentos memoráveis de Dragon Ball Z Sempre que você finalizar a saga rápida Você receberá TP em um fragmento Que você pode trocar por recompensas A saga rápida pode ser feita uma vez por dia Você viu, né, Valty? Vamos tentar fazer então aqui? Então, calma aí Eu posso ver literalmente a nossa cena da saga? Cara, assim, ó Iniciei Aqui tem o fazendeiro Tem que derrotar o fazendeiro, cara Que da hora Olha aqui Tem até o fazendeiro E eu acho que logo depois é o Raditz, mano Ah, completei a missão Que da hora E já passei pra segunda Que eu tenho que derrotar aqui o Raditz Pô, massa, mano Gostei Mano Eu só não gostei Beleza, tô usando a minha fruta Tá, tô usando a minha fruta Ui Nossa, que a minha fruta Eu realmente fico invencível, Valty Tô no shift Tá, nem ferrando Aham Ai, mas a minha fruta passou Cara, eu acho que a gente ainda não tem força pra derrotar o Raditz não, cara Calma lá, Raditz Meu Deus, mano Tem 5 milhões de vida Força eu tenho, mano Eu consegui muito STR aqui, cara Tá, mil de STR E vamos ver se eu consigo aqui derrotar o Raditz agora Toma Nossa Cara, é difícil derrotar o Raditz Beleza? Mano, muito complicado Ô, isso é da hora, mano É um modo história aqui Que mostra que você tem que ser ligeiro pra conseguir jogar, mano Realmente é história É complicado É, realmente é complicado, Valty Mas eu vou conseguir derrotar Boa, derrotei o Raditz, cara E agora é só vir aqui e falar com o Gohan Que ganhei 31 milhões de TP, cara Eu tô ficando forte, hein, Valty Beleza, já me upei aqui E vocês viram como funciona o modo história aqui desse servidor Mas aqui, Valty Eu vim falar que tem umas missões que é mais interessante Que é no mundo do oceano, cara Pera, literalmente um oceano Cara, é isso que eu vou ver, ó Bem-vindo ao mundo oceano Aqui você pode procurar por ilhas em um vasto oceano Todas as ilhas têm missões perigosas e desafios Fazendo as missões explorando as ilhas Você pode adquirir prestígio Que pode ser utilizado em adquirir skills Além disso, as missões vão tirar uma grande quantia de TP Fazendo com que você pode progredir em muitos níveis de força Isso daqui já é de One Piece, hein, Valty Então, legal, vambora Vamos, vamos Olha aqui, mundo oceano Cara, eu peguei isso daqui E o que eu faço agora? Era uma bússola? É, a bússola está apontando pra uma localização Caraca, que da hora, mano A gente tem que pegar até um barco E ir até a missão Me segue, Valty Calma aí, tô chegando aí Peguei o barco Que da hora Mano, One Piece com Dragon Ball, mano Que massa Mas talvez se a gente aprender a voar Seja até mais útil, né? Então, será muito mais em conta Mas beleza Eu tô seguindo aqui o oceano Eu quero encontrar essa missão aí, mano Já estou avistando aqui uma ilha E espero que o desafio seja longo, cara Porque eu nadei por... Nadei não, né? Eu naveguei por muito tempo, meu parceiro Valty Calma, que eu também tô chegando Beleza Parei aqui no porto Tem um porto aqui E tem umas coisas bem intrigantes aqui, mano Tipo, tem um baú vazio E aqui dentro tem uma caverna? Tem uma caverna, cara Não tô enxergando muito bem Mas tem uma caverna aqui Eu quero ver se eu consegui encontrar alguma coisa Bom, não encontrei nada na caverna, cara Vou ver se aqui mais pra frente eu consegui encontrar Ah, acho que eu encontrei um NPC aqui E talvez possa ser... Ó, tesouro de prestígio eu encontrei, Valty Isso aí dá o quê? Dá TP? Cara, não sei Eu sei que, tipo, eu tô vendo o nick dele Mas eu não encontrei E encontrei muitas coisas Que isso? Derrotar Ono Será que ele é forte? Nossa, ele é muito forte, Valty Meu Deus Ele não tem como Nossa, perdi Perdi Não tem como Que isso? Você morreu? Aham Mas como vocês viram Tem bastante coisa de One Piece Mas também tem outras coisas aqui no servidor Tanto que se você vir aqui, ó E dar um barra Warps Você consegue ver todas as Warps Que no caso tem as missões A loja Tem os terrenos As arenas Menu VIP Spaw Pescaria Mina E o mundo do oceano E uma coisa bem interessante pra mostrar pra vocês É óbvio que seria a loja Pois na loja você consegue comprar comida Blocos Corante Decorações Acessórios Armaduras Utilitários Ferramentas E até mesmo plantações E tudo isso serve pra você melhorar no seu terreno E no barra Minerar, galera Você consegue pegar um dinheirinho Mas olha aqui, galera Você consegue vir aqui, ó E ficar pegando esses minérios E esses minérios Automaticamente já vira dinheiro Tanto que eu estou virando um milionário Nesse exato momento, Valt Espera Milionário Quanto? Mano Eu tenho Mais de 320 mil de dinheiro, mano 400 Que dinheiro? Money ou fruit coin? O Money, mano Caramba, muito interessante É, você viu, né? É uma maneira bem de boa pra conseguir dinheiro E, ó, Valt Uma coisa que eu tenho também aqui É várias caixas, mano Eu quero estar vendo essas caixas aqui Se tem como abrir A primeira coisa que eu tenho Você tem o que? De fruta? Então, eu não sei Eu tenho esse gift Que eu não sei o que eu ganhei Mas eu devo ter ganhado alguma coisa Eu ganhei doll Ganhei alguns doll Mini manequim Pô, da hora E eu ganhei três caixas Eu quero ver o que são essas caixas aqui Ó, se eu colocar no chão Tá abrindo Eu tô abrindo a caixa Tô abrindo a caixa Espera, você tá onde? Cara, eu tô aqui na Minas E eu peguei uma espada do almirante de frota Pô, da hora, mano E eu também posso abrir uma caixa de fruta, Valt Espero que eu pegue uma fruta boa, mano Mano, pô, você vai ter que me doar ela a fruta, velho Mano, eu não sei se tem como doar Mas eu... Ah, mano, eu peguei fruta do executador, mano Deixa eu ver se ela é boa Barra frutas Ah, eu não posso estar aqui, mano Então eu vou voltar pro spawn Ó, agora se eu vir aqui no barra frutas Eu tenho duas frutas Fruta do executador E a fruta da imortalidade Quando alguém te matar Essa pessoa também vai morrer Pô, da hora Essa fruta, hein É a pelão Aham E eu tenho aqui o último Que é uma espada de pirata Mano, já pensou? Eu pego logo Uma espada muito monstruosa, cara A C e B do Roche? Não sei, mas eu peguei Ah, espada de imediato, cara Não peguei uma espada muito boa, Valt Não, mas então, coisa Tá legalzinho isso aí Fruta, espada Mas... O quê? Tem uma coisa que tá me deixando muito curioso O quê? Isso bem aqui Energia do conquistador É, Valt Eu não sei se você sabe disso Mas aqui nesse servidor Tem todos os tipos de haki de One Piece, cara Até o do rei Cara, mano, me fala muito Como é que eu consigo isso aqui? Bom, eu não sei ainda como consegue Mas creio eu que é fazendo a missão do Golden Roger Até porque tem aqui, ó Pra você fazer o primeiro conquistador O conquistador de 5 minutos E o conquistador de 10 minutos E pra isso você precisa ter Fringe Coin Então quando você tiver Fringe Coin Você pode vir aqui e tá fazendo a missão do haki do rei Beleza, cara Muito legal Eu vou muito pegar esse haki, mano Outra coisa legal, Valt Tipo, se você dá aqui um barra skills Você consegue ver todas as skills, tá ligado? Pra comprar Tipo, ó Ki Boost Ki Sense Defense Penetration E até ver os seus status, sabia? Ah, mano Muito legal Muito prático, né? Você gostou, né? Gostei pra caramba Mas, ó, Valt O que você acha da gente fazer uma batalha Lá no Barra Arena? Se você vir aqui e dar um Barra Warps Você consegue vir pra Arena, cara No caso, uma batalha é uma surra igual o Santos Ah, mano Para desloar meu time Vai, vem aqui, vem E, Valt Se a gente pular lá embaixo Começa o PVP Tipo, servidor de PVP Você tá pronto? Então, vambora? Vamos Fulei Fulei, ó Pera aí Eu não tenho Ki Sense Vamos comprar Ki Sense? Cara, eu tô falido Não queria falar nada Mas eu tô muito forte Ah, mas será que se compra com o TP? Vamos ver agora Skills Ki Sense Eu consegui comprar, mano Ah, eu não tenho, eu acho Eu não consegui comprar Ah, é com o Bond Então, mano Vamos lutar, então normal Só vamos Cara, vambora Vai Beleza Ah, o cara aqui me derrota Ah, olha esse Majin Buu, cara Olha esse Majin Buu, mano Ah, que sem graça Sempre tem que ter assim o Majin Para estragar a brincadeira dos outros Sempre tem, né, Valt? Fortaleza, né, mano Tá, tá Galera, vou encerrando o vídeo por aqui Servidor tá tudo na descrição Servidor muito legal de Vampins e Dragon Block Então eu convido todos vocês para vir jogar E tamo juntão Um forte abraço E até o próximo vídeo